E aí galera, estamos de novo aqui no DCS World, fazendo mais um vídeo noturno naquela série de nossas. Todos os vídeos até final do ano agora dos módulos que eu tenho vai ser noturno. Eu acho que ainda tem de postar alguns vídeos do Apache, né? O Apache tá meio paradinho lá, né? Os caras não colocam o radar de solo, né? A gente vai fazer o que, né? Bora lá, DCS World, FA18C Hornet, fazendo vídeos noturno, pessoal. O título deve ser, peraí, tira essa luz aqui, agora melhorou. AGM, AGM, Maverick versão F, Maverick versão F. Vamos fazer um lançamento ele usando o pod do TargetPod. Naquela esquema, presumimos onde sabemos, como isso aqui é teste de lançamento, vamos colocar o sensor numa área onde vamos procurar o alvo e depois atirar nele. Copiou? Os comandos que precisamos são aqueles que você coloca... Peraí, deixa eu voltar lá, para que não fica complicado. Não precisa, mas deixa eu mostrar para vocês. Peraí, pessoal, coisinha rápida. Comandos, comando, que dê, que dê? Ah, não, tem que carregar a missão. Peraí, pessoal. Bora lá, let's fly. Vamos voar, deixa eu carregar ali. Aqui não mostro os comandos, não. Desculpa aí. Deixa eu carregar ali. Beleza, beleza. Só vou mostrar os comandos aqui. Quais que eu uso? Ah, esse é sensor, o control é para selecionar a tela do lado direito e left para o lado esquerdo. F, W, D é para frente e alt, ou seja, para trás. Então, isso aqui é para onde você coloca os sensores para você selecionar as telas. Deixa eu ver o que mais. Isso aqui é o cage em cage. Geralmente, eu não vou usar ele, porque esses sensores aqui, é para onde eu direciono a antena, que eu direciono a antena, ou melhor, os sensores para procurar o alvo no solo. E o troto designation de plaz é aquele que trava em cima do alvo. Esse aqui é o principal, é ele que trava em cima do alvo. E aqui é os sensores que eu procuro o alvo no solo. Cage em cage. Troca a tela da direita, vai para a tela da esquerda. Copiou? Basicamente, é isso. É lógico. E esse aqui dispara, né? É aquele arroz com feijão, pessoal. Bora lá. Bora configurar umas coisinhas rápidas aqui. Espera aí, pessoal. Rapidinho. Rapidinho. Espera aí. Conversei demais ali. Espera aí. Coisa rápida. O vídeo vai ser curtinho. Espera aí. O vídeo vai ser curto. O DCS Word FA-18C Hornet fazendo lançamento de AGM-65 Maverick. Vamos lançar ele na versão F. Só direcionar. Eu já vou... É... Eu vou colocar aqui a minha navegação no A-Point 2, porque o alvo está no A-Point 3. Então, fica mais fácil. Espera aí. Esse aqui é eu. Esse aqui é o nosso alvo. É bem provável que vocês não vão ver nada aí, né? Mas na barra de serviço aqui dá para vocês verem. É um veículo de artilharia. Bora lá. Let's fly. Vamos voar, pessoal. Coisinha simples. Ah, é. Está tudo desligado aqui, né? Ah, não. Vamos desligar o radar aqui, porque nós não vamos usar ele. Não vou usar o radar. Desliga ele. No meu caso aqui. Mas o armamento e o modo AG está desligado. Significa que vão ter de esperar o Maverick carregar. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Vamos subir, como diz o outro. Let's fly. 120, 130, 140, 150, 160. Subindo. Recoendo o trem de pouso. Tirando um pouco da potência. Recoendo o flap. Apontando para o rumo mais ou menos ali. Vamos melhorar essa tela para vocês aqui. Deixa eu colocar a potência no limite ali. Beleza. Aí ele vai subindo de boa aqui. Beleza. Enquanto ele sobe, vamos ligar o tarjet pod. Ligado. Não vou precisar do laser automático. Está subindo? Não. Espera aí. Sobe mais. Pode subir, parceiro. Aponta para lá. Mais ou menos esse aqui. Agora sim. Fica aí. Só aumentar essa potência aqui. Beleza. Vamos ligar Master Armor. Modo AG. Tire o sensor daqui. Eu estou carregando o RAM e o Maverick. Vou ligar o Maverick aqui. Se você quiser saber o tempo de carregamento dele, você pode voltar aqui. Aqui, ó. Image and Display. Aqui. Quando essa contagem zerar, é que o Maverick está pronto. Copiou? É. Vamos passar para cá. Vamos colocar o nosso Free de cá. Já, já ele carrega. Porque ele já está ligado também. Coisinha rápida, pessoal. Quando os dois carregar, ou o que carregar primeiro, se tiver uma folga, eu já aponto lá para o alvo. Coisinha simples, pessoal. DCS Word. Estamos no mapa de nevada. Eu não vou usar o óculos. Por causa desse aqui, ó. Vou precisar olhar as telas ali. Estamos no mapa de nevada, pessoal. Fazendo o lançamento do AGM Maverick versão F. Tive de usar o pod aqui, viu. Estava vendo uns pré-testes ali. Não gostei, não. Tentei usar ele no seu pod. Falei, isso aqui está canseira demais. O pessoal não vai gostar desse vídeo, não. Tente ser uma coisa simples e objetiva. Já que o sensor está aqui, vamos usar. Espera aí. Aqui, ó. Quando zerar a contagem aqui, o Maverick está carregado. E essa cruzinha aqui deve sumir quando a gente estiver próximo de usar ele. Olha lá na frente também, ó. Aqui, ó. O sensor aqui já carregou, ó. Vamos virar lá para o alvo. E o Maverick falta 1 minuto e 30. Vamos mudar para o Waypoint 3. Waypoint 3. Lembre-se bem. Estamos voando à noite. Observa os seus sensores de navegação aí. Se achar que está subindo, você está descendo, viu. Vamos virar, vamos virar. A velocidade está caindo. Pode colocar peso aí na batata. Beleza. Um pouquinho para a esquerda. Deixa eu ver se eu vejo o sensor lá no solo. Não, não. Ainda não coloquei ele, não. Só o Rude aqui, ó. Só o rumo do Rude. Vamos colocar o sensor lá no solo. Beleza. Olha ele lá. Dá para ver lá, né? Beleza. Maverick falta 20 segundos para carregar. Espera ele carregar ali. Espera aí. Porque ele dá tempo. Você quer ver? Olha lá. 18. Está carregando. Dá tempo de eu atirar, pessoal. Esquenta não. Temos uma janela boa de espaço aqui. Olha lá. 9. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Maverick carregou. Vamos colocar o pod lá no solo. 2. 2. 2. 2. 3. 4. 4. Nessa tela que fica bonito para vocês verem. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 6. Eu estou vendo só a mancha. Eu estou vendo só a mancha. Aquele pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Espera aí que eu estou vendo aqui. Não estou gostando de umas coisas aqui, não. Não está travado, não. Não está travado, não. Não está travado, não. Ei, Maverick. Sempre me passando vergonha. O que foi agora? Espera aí, pessoal. Deixa eu corrigir isso aqui. E rápido, né? Espera aí. Espera aí. E rápido. Espera aí. Agora sim. Agora está travado. Mané. A contagem lá, TT, 39, 38. Aqui, olha. Vai ficar duas contagens ali. A primeira vai zerar já, já. Aí ele vai dizer que está travado. Essa é a intenção. Olha lá. Travou. Travou. Beleza. Está vendo a telinha aqui? tudo ok, tudo ok, tudo ok, tudo ok. Outra contagem lá, TTR. Aqui, olha. Quando ele zerar, você atira. Você até dó, não. Nós vamos atirar e virar para a direita, porque o meu sensor está na asa do lado esquerdo daqui, aí a gente fica olhando, olha lá. Olha lá, 01, em ranch, travado, beleza, Maverick descendo. Beleza, beleza, beleza. Acabou o show, pessoal. Acabou a lição de casa. Só mudar o sensor aqui agora. Vamos ficar só olhando aqui agora. Só virar um pouquinho para a direita aqui. É, filho. O ar à noite não é simples assim, não. Você confia demais no que você vê lá de fora, né? Não confia nos sensores aqui. É o cérebro humano, é uma coisinha engraçada, né? Todo mundo sabe para uma viria que demora chegar, né? Já, já ele chega lá, pessoal. Esquenta, não. Olha lá, vamos ficar... Opa, a asa tampando. Vai, sai. Senão você vai tampar o show. Olha lá, viu? Olha lá, ó. Alvo destruído, pessoal. Simplesinho assim. Simples assim. DCS-FA18C Hornet. Fazendo lançamento a ele lá atrás, ó. AGM-65, modelo F. Usando o pod aqui. Sem ele, eu acho que fica difícil você travar alguma coisa. Deu para pegar aí, pessoal? Naquele esquema, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha aí. Se não gostou, dá um dislike. Não gostou do vídeo? Vai fazer o quê, né? Mas o principal é... Vocês têm que compartilhar o vídeo, pessoal. O pessoal do YouTube cobra da gente. Ó, falo para o pessoal. Dá um jeito na vida, viu? Como é que eu vou enviar vídeo para vocês? Isso é o pessoal do YouTube, né? Eles falam. Como é que eu vou enviar o vídeo? Os caras não falam nada, vai. Eu também acho. Mas fazer o quê, né? É os caras que não querem ser avisados. Vai ver. Não quer ver o vídeo, né? DCS World, FA-18C Hornet, fazendo vídeos noturno, pessoal. Se não me engano, vai ter mais vídeos ainda do F-18. E no final do ano vai ser o F-16. Eu acredito que até o final do ano o pessoal deve atualizar mais coisas no F-16. Se bem que eu acho que até o final do ano eles não vão terminar ele. Mas o que a gente está esperando é o F-15, pessoal. F-15 é Striker. Pela quantidade de informação que está saindo na data de hoje, dá a impressão que ele vai ser lançado ou no final do ano ou no começo do ano. Ou seja, ou no final de 2022 ou no começo de 2023. Valeu, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha aí. E, por favor, compartilha o vídeo. Se não é assinante, assina o canal. Não precisa nem participar, só assina. O YouTube pede que a gente oriente vocês para esse lado. Ou seja, dê o joinha se gostou. Assina o canal e, por favor, compartilha o vídeo. Só assim que o YouTube distribui o vídeo. Valeu? Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.